Quando se fala de uma investigação, eu posso falar da Marielle, quem era, o que eu achava dela, isso é uma coisa. Falar da investigação, quem tem que falar é quem investiga, por quê? Porque quem investiga sabe a hora de falar e o que falar, sabe a hora certa de falar. Porque se quem fala não é quem investiga, pode falar alguma coisa que atrapalhe a investigação. Isso é a última coisa que eu quero. Eu quero esse caso concluído. Quem mandou matar, por que mandou matar, por que não se chegou antes a esse resultado, porque isso é um raio-x do Rio de Janeiro também, desse Rio de Janeiro tão complexo, tão confuso, que a gente ama, que a gente vive, mas que não é simples, o Rio não é simples, o Rio é complexo. E o Rio está chegando num lugar que eu me preocupo muito, com uma curva do não retorno. Então, acho que a gente precisa salvar o Rio. E não que precise de heróis, mas a gente precisa de responsabilidade. O que aconteceu com a Marielle é muito significativo em relação aos problemas que nós temos no Rio. Quando o caso da Marielle começa a ser investigado, você tem um tampão de bueiro que se levanta no Rio. Exatamente isso, é um tampão de bueiro que se levanta no Rio. Se descobre, com todas as aspas do mundo, que tem o escritório do crime, que são matadores que matavam há anos, centenas de pessoas, que todo mundo da segurança pública sabia que nunca tinham sido investigados. Se descobre relações entre milícia e polícia, que já estavam no relatório da CP das milícias muito antes. se descobre um monte de coisas, se vem à tona, e o mundo passa a enxergar o Rio de Janeiro que não cabe no cartão postal. Mas, sobre a investigação, nesse momento delicado, deixa quem está investigando falar quando eles acharem que deve falar. e aí o